Se tiver cheio de amor, cuidado, vê o que fazes Vem beber à minha boca, mantas a ser que trazes Vem beber à minha boca, mantas a ser que trazes Quando a sangrada te importa, avalio a tua dor Mas podes bater-me à porta, se tiver cheio de amor Mas podes bater-me à porta, se tiver cheio de amor E se o demoraste chegar, depois de lutas de nazes Podes vir-me devagar, cuidado, vê o que fazes Podes vir-me devagar, cuidado, vê o que fazes Não creias que outras mulheres possam pensar que andas louca Se de amor se tiveres, vem beber à minha boca Se de amor se tiveres, vem beber à minha boca E escusas de pedir perdão Voltas, fazemos as pazes E nos meus lábios então, matas a ser que trazes E nos meus lábios então, matas a ser que trazes